A minha mãe, Nila Marcia e Amélia Bretas, queriam tirar-me de Portugal porque sabiam que eu estava a destacar-me e que eu ia tornar-me um médico psiquiatra. Minha mãe tratou-me igual um lixo e teve a ousadia de chamar a polícia para mim, enquanto ela era bandida, bateu em duas incapazes menores de idade, uma bebê de dois anos e uma outra menina de sete. E em mim também. Ela tentou matar-me, ela tentou esfaquear-me, ela jogou água fria no meu colchão quando estava um grau de temperatura para eu dormir no chão. Ela expulsava-me de casa ao fazer um grau de temperatura, mas eu ia para a casa do meu namorado, John Crone, e ficava muito feliz com ele. Por falar nisso, ele propôs-me em casamento, eu não vou falar se eu aceitei ou não, e eu poderia muito bem ter saído da casa daquela piranha da Nila Marcia. Mas eu fiquei preocupada com as minhas duas irmãzinhas mais novas, que eu percebi que tinha um vínculo de sadomasoquismo com a minha mãe. Então eu não fiz o que eu planejei, que era matar a Nila Marcia. Nem vou falar como, mas eu tive várias ideias. Eu sabia que a Rebeca e a Estéia ia ficar defenestradas, então eu não matei aquela imunda. E voltei para o Brasil porque eu quis, eu quis ver os meus inimigos a caírem um a um. E tive este prazer. Eu recebi propostas para trabalhar em televisão em Portugal, eu recebi propostas para trabalhar como modelo, eu recebi propostas de casamento com homens ricos e homens pobres. Eu voltei porque eu quis, porque o meu sadismo fez com que eu voltasse para o Brasil para ver todos os meus inimigos a serem destruídos. Eu voltei de São Paulo também porque eu quis, porque Yesho e Lúcio falaram para ficar quieta na Avenida Paulista. Eu quis ver os meus inimigos a caírem um a um. Eu tive várias propostas para ser modelo, atriz e cantora, mas eu não quis ainda. Eu recebi propostas de estrangeiros para sair do país, para ir para a Europa, eu não quis. Vocês acham uma pessoa bela, atroenta, sedutora, bonita, inteligente, elitista, nobre, como eu não teria propostas de casamento em São Paulo? Acham mesmo que eu precisava depender do meu pai? Eu só não quis casar naquela época. Eu não quis sair do Brasil. O meu sadismo impediu-me de sair do Brasil para ver os inimigos a caírem um a um. Por isso que eu não fui para a Europa ainda. Eu tenho esse prazer de ver os inimigos a caírem um a um nos mais profundos lamassais de lodo, barro e perdição.